O que que cê achou? Eu não sabia disso não O que? Era um do... É... Bobeira Que? Uma bumbina Entendi nada O que que cê achou fake? Entendi nada Oh bumbina Do nada Oh... Oh bumbina O que é o rio O que é o rio O rio Se o rio Ô mano se conectou a mão do HDB Viado deve ter vidro Tô tudo preto aqui Que o rio Ele só cheia O que é o rio O que é o rio O que é o rio Fala aí Kike Fala aí como que é Como tem que Com o que é o rio Na game Não me conhece o Senhor Eu acho que o Senhor é assim Eu acho que o Senhor é assim Tem de ver Apoi não Apoi não Ele é familiar Apoi não Apoi não O sombio é ele O sombio é ele O sombio é ele O sombio é ele O sombio é ele